Quando surge a viver de imponente. Galera, hoje eu não vou pedir like, não vou pedir nada, né? Recebi a notícia aí do Anderson, né? Que nos deixou um rapaz com potencial muito grande, né? E um amigo que sempre me convidava para as lives, né? A gente fica... estou muito chocado, né? Mas, Anderson, você continuará vivo, né? Nas nossas memórias aí. Uma pessoa incrível. Que foi pela marca inesquecível que deixou de cada um aqui, né? E até... A gente fica até triste, né? Muito triste, né? Mas, infelizmente... É uma situação muito delicada, né? Eu vou colocar aí os áudios dele. Que ele sempre me chamou para as lives, né? E era um prazer muito grande participar da live dele, né? E a família, né? Nossa, a família deve estar tão... Muito triste, né? Que você recupere aí um lugar no céu aí que você foi fantástico. Você deixou bastante lição para a gente aqui, né? E é isso aí. Se não, eu sou muito emotivo, né? Vou deixar para vocês aí as mensagens que ele passava para a gente. Da live que eu participei, né? E onde você estiver, ó... Né, Anderson? Você, para nós, foi muito especial para a gente, canal, né? Muito obrigado por tudo que você fez para a gente aí, né? E fica com Deus aí. Um abraço, querido. Fala, Vavá. Como tá? Olha, meu amigo, hoje às 6 horas eu estou ao vivo. O Léo do Porco Raiz vai estar conosco também. O jornalismo ao viver de Tiago vai estar conosco. Será um prazer ter você conosco lá, tá? Vou deixar o link aqui. Vavá, deixa eu te fazer uma pergunta. Sexta-feira, às 21 horas, como é que você está de horário? Por quê? Sexta-feira, às 9 horas, eu vou fazer uma live com o conselheiro do Palmeiras. E eu gostaria muito que você participasse, cara. Aí, se você puder participar, você me fala. Porque eu já vou colocar a fotinha do teu canal na arte. Porque eu estou terminando de fechar a bancada. Beleza, meu amigo? Abraço e... Bom dia. Fico aguardando teu retorno aí, cara. Até mais. Que isso, hein, Vavá? É, vou acompanhar. Você é fera demais, cara. Tá aí toda, assim. Parabéns, Vavá. Sucesso aí, meu amigo. Te aguardo logo mais às 18 horas, viu? Pra gente fazer um pré-jogo hoje, da hora. Com aquecimento. Tamo junto? Tamo junto, hein? Live aqui no canal Conexão Verdão. Eu me chamo Anderson Ferreira. Estou aqui com uma bancada de craques para nós debatermos, falarmos muito do jogão de hoje. Porque hoje tem Palmeiras. Hoje, a Sociedade Esportiva Palmeiras entra no campo, no Allianz Parque, às 21h30, contra o Independiente Del Valle. E vamos falar muito aqui sobre esse jogão. Então, eu peço pra você que vai chegar agora, já vai compartilhando essa live nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Vamos fortalecê-la, vamos crescê-la. Vai bombando o chat, perguntando, pra que nós possamos, aqui, junto com o nosso comentarista, te responder. Eu vou dar um tempo pra você compartilhar isso, enquanto eu solto aqui uma breve vinheta, pra que nós possamos, aqui, de fato, entrar com a apresentação dos nossos comentaristas da bancada de hoje. E vamos falar muito da Sociedade Esportiva Palmeiras. Novamente, eu peço permissão pra entrar na sua casa, na sua sala, aí é onde você está, e vamos desenhar muito do nosso Verdão. Depois da vinheta, a gente já volta aqui, então já vai compartilhando. Tamo junto, e é nóis. Cadê essa bexiga? Aqui, achei. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, pessoal, vamos aqui, então, dar início à nossa live agora de fato, e vamos falar muito da Sociedade Esportiva Palmeiras. Veja bem, hoje eu não estou só, eu estou aqui com a bancada de craques, eu estou aqui com nada mais e nada menos do que, veja bem, veja bem, escute bem, guarde isso, pra que sempre que você vê ele nas lives, você nunca mais esqueça. Eu estou com o mascote da Sociedade Esportiva Palmeiras. Não, não é o porquinho, não, não é o papagaio, é o grande Vavá Balta, cara. Quando o Palmeiras foi fundado, ele já tinha já 10 anos de idade e acompanhou toda a história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu estou aqui com o meu amigo Tiago do Jornalismo Alviverde, o cara que eu aprendi a respeitar pra caramba. Estou aqui com o Léo do Porco Raiz, um canal assim, que está ganhando espaço nas redes sociais e tem um conteúdo bastante bacana. Então eu vou dar as honras pra eles aqui, pra que vocês dêem o seu boa noite, suas considerações iniciais, pra que nós possamos de fato entrar aqui na pauta e falarmos muito do nosso verdão. Então a bola está com você, Vavá, mate-a no peito, sai jogando aí com a categoria que você tem, meu amigo. Obrigado, Anderson. Muito obrigado pelo convite, né, pessoal do chat aí. O Léo, né, que está há muito tempo com a gente aí já, né, e é a primeira vez o Tiago comigo aqui na live, né, fico muito feliz, muito também, né, e muito obrigado, né, pelo convite aí. Sempre que você, se eu tiver um tempinho e você me convidar, eu sempre estarei à disposição de você aí, beleza? Sempre que você... É, isso aí, esse é o grande Vavá. E aí, Vavá, você, vamos começar aqui já, vamos deixar o pessoal dar suas considerações iniciais e, mas apresenta o seu canal pro pessoal que tá ouvindo agora, que vai ouvir depois, dá o endereço do seu canal, lembrando que no, na descrição tem o endereço dos canais dos meus amigos que estão aqui, vai lá, se inscreva, vamos fortalecer a mídia alternativa palmeirense, mas fale, pessoal, conta aí um pouco do seu canal pra quem vai ouvir essa live agora, depois, ter um pouco do entendimento, meu amigo. Sim, eu tenho um canal no YouTube, né, sou o Palestra Itália 1914, né, e sempre posto vídeos, né, diários, né, informação do Palmeiras, né, e quem gostou do meu conteúdo lá, vai lá, se inscreve no meu canal lá, beleza? É, é, isso aí, grande Vavá. É, Tiagão, meu amigo, chega aí com aquela categoria do jornalismo ao vivo e verde, já fala um pouco também do seu canal, dê uma boa noite pro pessoal aí e bora lá, meu amigo. Boa noite, boa noite a todos do Conexão Verdão, mais uma vez, dizer que é um prazer imenso participar aqui com vocês, só gente fera aí nessa bancada, pra gente falar de Palmeiras, né, um dia importante aí, mais um dia importante pra sociedade esportiva Palmeiras. Deixar um grande abraço aí pro Vavá, também pro Léo, prazer imenso aí participar com vocês, obrigado mesmo pela oportunidade, né, é a força da mídia palestrina cada vez maior, né, cada vez mais forte aí a mídia palestrina. O canal Jornalismo ao vivo e verde, é, tento sempre trazer aí conteúdos relacionados à sociedade esportiva Palmeiras, seja em formato de live ou algum conteúdo relacionado ao Palmeiras, sempre alguma coisa aí nova pra torcida do verdão. E hoje é um dia mais, mais um dia importante, né, temos vividos aí vários dias importantes da sociedade esportiva Palmeiras e bora lá, resenhar aí, falar um pouquinho mais aí sobre esse grande jogo daqui a pouquinho aí do Palmeiras. É, grande, Tiagão, muito obrigado, meu amigo, por atender o nosso convite. Agora eu deixei aqui pra, por último, mas não o mais importante, mas aquele que tá participando comigo a primeira vez, me deu a honra de participar do seu canal ontem. Pessoal, se você não viu a live de ontem, vai lá no canal do Léo Porco Raiz, fizemos uma live, ficou com gostinho de quero mais, eu não queria parar, mas ele tinha um compromisso que tava muito bom. Léo, dê sua boa noite pro pessoal aqui agora, fala um pouco do seu canal, dê o endereço pro pessoal aí e bora pra mais uma live, muito obrigado, meu amigo. Boa noite, meu querido Anderson, foi um prazer, o prazer foi nosso em te receber lá no Porco Raiz, realmente foi uma live bem tranquila, bem leve, né, infelizmente, eu tinha um compromisso e tive que dar uma acelerada, mas a intenção é sempre trazer um conteúdo leve, um conteúdo agradável pra nossa nação palestrina, pra que, pra gente possa trocar informação de maneira mais coerente, mais tranquila, né. Então, obrigado você pelo convite, é um prazer estar aqui no teu canal, espero que haja um crescimento monstruoso, não só por agora, mas pra o sempre, então, assim, sucesso pra você. Queria dar uma boa noite aí pro meu querido Vavá, que é um companheiraço de live, já há muito tempo a gente se conhece, conheço o Vavá desde a minha época de jovem, né, ele nasceu em 1914, eu nasci um pouco depois, mas a gente já se conhece já de longas datas, então é sempre um prazer enorme estar com o Vavá, que é um cara que traz leveza, né, um cara que tem um humor, que tem um senso de humor, assim, é top demais. O meu amigo aqui, o Tiago, é um prazer também participar com ele, é a primeira vez, espero que de muitas, vou convidá-lo, vou tomar liberdade de te convidar pra fazer uma live lá no Porco Raiz com a gente, teremos um grande prazer em te receber, vamos todo mundo lá também resenhar sobre o Palmeiras. E boa noite ao chat, eu acho que toda live é feita para o chat, né, e não pra nós, e nem pra mais ninguém, a não ser o chat. Então, meu, boa noite, e vamos falar bastante de Verdão hoje. É, isso aí, então, dadas as palavras iniciais, boa noite novamente pra todo mundo, pro pessoal que tá chegando no chat, você que está chegando, meu irmão, deixa o seu like para fortalecer, se inscreva no canal, se não for inscrito, se inscreva no canal, meus amigos, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, vamos ficar aqui pelos próximos momentos falando muito do nosso Verdão. Bom, hoje, pessoal, eu não quero falar sobre o Campeonato Paulista, tá? Falamos ontem sobre o Campeonato Paulista, amanhã temos live também às 6 horas, vamos falar sobre o jogo de quinta-feira, mas vamos fazer aquilo que o elenco do Palmeiras tá fazendo hoje, virando a chave. Vamos também virar a chave, vamos falar sobre Libertadores hoje. Se você quer ouvir sobre o Campeonato Paulista, vai lá no canal do Léo, vai aqui no meu canal, vê as lives que fizemos ontem, falamos sobre o Campeonato Paulista também, demos as nossas opiniões, mas vamos falar hoje somente sobre Libertadores, que é o foco hoje. O jogo de hoje, na minha opinião, é um jogo muito difícil, é um jogo que um clube que vai oferecer uma certa resistência para o Palmeiras, é um clube que gosta de jogar, porém, é um estilo de jogo que o Palmeiras também se adapta bem com o time que gosta de propor, com o time que gosta de jogar. O Palmeiras tem sempre uma boa reação, um esquema bastante definido. O time do Palmeiras, ele é colocado como uma força tática, uma força de grupo muito grande. Então, vamos começar aqui nossa pauta falando hoje sobre esse jogo de logo mais às 21h30, jogo que terá cobertura do SBT, você pode acompanhar pelo SBT, você pode acompanhar pelas mídias alternativas aqui que vai estar, talvez, narrando se você gosta de uma narração.